O time do Asa tem bola abrigada ali, brigando pela bola, o jogador que é o Colina Chegou a margar, só apertando pelo time do Asa E tem a primeira falta do jogo Pede mais GG, quem vai pra cobrança pelo time é o time Alvi Rubro Levantou de perna na canhota, na marca do pênalti A bola vai chegando, chegou por aqui na ponta que é a direita O Pavela e o Monsagueron do time do CRB Vai tendo, entregando na frente da ponta que é a direita Bolão pra ele, ainda bem pela ponta direita do time do CRB Vai para cruzamento, fez o corte, chegou o Romulo na margarção e cometeu a falta Tá perto da cada perigo dobrado, na verdade o jogador que é o GG Que vai pra cobrança pelo time do CRB Rolou essa bola dentro da nebrança O Romulo na perna direita, bateu e subiu, foi embora E apenas retorno Agronegócio Coleada de ofertas, é na morada construção Venha conferir, entre a morada e a sua O toque do Léo Pereira pra chegar na batida do GG Explodiu no travessão, essa bola e vindo É, realmente chegou Chegou no bico da grandeira, soltou pra Léo Pereira Pela ganhota, vem pelo time do Galo Tem um toque a mais, vai pra cruzamento Corta a defensiva, o Vilegra Recuperando por ali o jogador que é o pau Do lado do esquento de ataque, o jogador que é de direita Que vai de perna na direita pra fazer a cobrança Viajou, bateu essa bola na marca do pênalti Passa por todo mundo, sobrou no quieto Capricha, garotinho, capricha, quieto Ajeitou, fez um tiro pra isso, cruza Passamos o Ramon, abriu na ganhota Bolão, chega no bico da grandeira pra um Léo Pereira Chamou no pé direito, bateu pra uma bola Desfiada pelo jogador que foi o GG Foi embora pra um Léo Aqui na direita, abriu o balão, dominou legal Na caixa do jogador de Querida No bico da grandeira, soltou a bola pra chegada No GG, explodiu na marcação de Wesley Ela volta no GG, dominando pelo time do GG Na entrada da grandeira, vem bola, soltou mais atrás Ela ficou no Caio César Inversão do jogado aqui pra direita, pra Herida Pra dominar pelo time do Galo Ajeitou, chamou no pé, canhoto, vai pra batida A bola desfiada, tocou-te lá dentro Gol do Galo Gol do Galo Do meu cronômetro ia marcando Ataque, o asa, bola legal pra jogador Que é o Wesley, cruzou na boca do gol A bola tocada, vai entrando Chegou o Albino pra segurar, Jânio Bateu no peito ali do alemão Jogador do time, que dá muito tempo pro azar Se não tiver coragem pra jogar Vai tomar o segundo gol logo, logo Vai chegando mais uma vez o time do CRB Catão, agora não quebrou no pia Nisso, ela soltou na frente Do CRB, sou mais você, Didira Sou mais você, Catão, Didira Vai pra fazer a cobrança pelo time Do asa, Didira, tá tomando posição Viajou pra bola, o árbitro não autorizou Agora sim, o Didira lentamente pra bola pra direita Bateu, tá lá dentro Asa Gol do asa Didira Didira com o perro pensão Bateu Essa bola foi no fundo da rede Quando o meu cronometro ia marcando Tril Vem lá pelo time do Galo Chegou, ganhou pelo time do Galo Já entrou na frente Pela com o jogador Que é o Falcão Devolveu no Hereda Pela ponta direita Vai pra cruzamento Chega o Romulo Esmudeu nele Foi embora pra linha de lado De lado Dominar entregando na frente do campo De ataque A bola vai chegando lá na ponta Ganhou até pra formiga Pra cruzamento Pelo time do Galo Dentro da área Subiu Romulo pra cortada Sobrou bola pra Hereda Vem pelo time do Galo Já ganhou do primeiro marcador Do primeiro marcador Fez o cruzamento Na boca do gol Mergulha a zaga Sobrou pra Falcão Vai mandar a bomba Joga o Didira Pra travar Linha de lado Tem lateral Pra o time do Galo No campeonato alagoano Rei Pelé Completamente lotado Pra cobrança Joga do GG Bateu fechadinha Bola dentro do Galo Sobe a zaga Pra cortar pelo time do Asa A bola ficou pra o jogador Léo Pereira Pôr tanca no bolo Na frente do campo de ataque Olha a pera Aqui o Anselmo Ramon Levantou dentro da área Pra o gente A toa de cabeça Bruno pra segurar Que perigo Agora ele chama ali Os dois jogadores Olha o time do CRB Léo Pereira Cruzamento pra boca do gol Vem tentando Bola pra um jogador Que é o Salmo Ramon Tapa milagroso Na bola do Bruno Piani Sola Vitor Meu Deus Que defesaço O Bruno Já vinha Também pra cruzamento Pelo time do CRB Girou pra cima do marcador Que é o Bené Ainda o jogador Que é o Léo Pereira Cruzou na boca do gol Passou pela marcação Seis Recuperação Ficando pra um jogador Que é o Aleph Dentro do cruzamento Chamou na perna Caiu a tacheta O Keleto A bomba A bola vai pra fora Uma pancada Do Keleto E Júnior Passou muito distante Tá aqui galera Noventa e seis Arapiraca Noventa e seis Olha o Paulinho Tocou pra o João Cabral Impressionante Essa bola Vai pra fora Júnior E passou Conseguiu triscar O João Cabral Chegava por trás O Keleto Não tinha ninguém Do Asa Pra aproveitar Esse cruzamento Que ganhou na velocidade Chegou pra Keleto Dominando Do jeito que gosta Do Mano O Mano Pelo time do Asa Vigurta Grandeira Péu Da Canhota A bola vai chegando Passou pelo João Cabral Cortou a zaga Ela fica no colinho No Romulo Imprimiu velocidade Pela ponta Canhota Vem chegando No campo de ataque O time do Asa Bola batida Foi embora Pra última liga Explodiu Na corrida O Romulo Dessa vez Vem balão Pra Léo Pereira Dominar pelo time Regatiano Vem marcação Do time do Asa Cruzamento Pra boca Passa por toda a extensão Vai embora Pra linha de lado Vai pra bater Da bola Viajou pra bola O jogador O Gegê Bateu direto Pra o gol Tá lá A bola foi Embora Pra última linha Pensei que tinha sido O gol Essa bola Em Júnior Indúde 1 Confirindo pra você A hora certa Padrão do Brasil Em Alagoas Estamos às 18 horas Mais 20 Levantou a cabeça Soltou na frente No campo intermediário Chegou pra roubar O time do Asa Olha bem na velocidade Ele pra tocar Essa bola O jogador Do time do Asa Caiu por aqui Era o Romulo Quem vai pra cobrança Pelo time do Asa Aqui pela direita O jogador Que é Paulinho Pé direito Da bola Viajou Levantou essa bola Na marca do pênis Subiu a zaga Pra cortar pelo time do Galo Recuperação De bola Ficando por aqui Desce pelo time Regatiano Carregou Encarou a marcação Soltou na frente No campo de ataque Pra Gegê Chegou O Bené Catou o goleirão Que foi o Bruno Pianissola Pelo time do Asa Chegou o trava Já entregou pra o Romulo Soltou na quinhota O jogador Que é o Formiga Chegou pelo time do Galo Levantou essa bola Pra Marcelo Ramon De cara Tapa na bola Do Pianissola Sobrando bola Pra o time do Eredo Dominar pelo time do Galo Vai pra marcação O João Amor Ficou no ar Olha a batida Pra o gol Catou Mais de uma vez O Pianissola Impressionante hein Jânio Olha o perigo Vai chegando Marcelo Ramon Vai passar pelo time do CRB Chega pra travar o Colina Tranquilidade no jogador Corre Beliano E vem aí o Anderson Versão de jogada Lá pra direita Vai chegando Bola pra o Jorginho Pra dominar pelo time Regateando Perna canhota Batida Chega Ele vai tirar o Esclays Regateando lá Pelo lado direito Ampeajou pra bola Pecanhoto Bota essa bola Pra dentro da área Olha o perigo A bola na área De cabeça Subiu o Romulo Do time do CRB Ela vai embora Pra última linha Tiro de retorno Primeira em tudo Humberto Ribellino Olha o Didina Pra o João Cabral Pra bater Pra o gol Essa bola Subiu demais E foi embora Vitor Foi pra fora Mas o Kelton Tava começando a levar A vantagem Olha o CRB O GG Pra cruzar Na boca do gol Bola tocada Bola tocada De cabeça Pelo Bair Que foi embora Pra última linha É bola Que foi embora Pra última linha Tira Foi como de ataque Para o Kelton Tentou A bola ficando Pra o João Cabral Vem bola Pra o Feijão É pra bater Pra o gol Tocou Bater Segura O goleiro Matheus Albino A primeira trama O Vinegra Pra levar perigo No segundo tempo Bela triangulação Do Asa Flávio Souza Deu um toquinho No capricho Feijão já veio Porrendo E de primeira Homem de marcação Que aí passaria Tem um time mais solto Porque tá chegando Ao final do jogo Mas agora Tem que se aproximar Tem que se atirar mais Agora é tentar O empate Pros pênaltis O que bate De perna canhota Pelo time Regatino Vai pra fazer A cobrança Viajou pra bola Pelo campo Ganha o dia Atraque A perna da canhota Mandou pra adotar A bola Toca no de cabeça Tocou o time do garoto Lá dentro Marcelo Ramon Gol Do CNR A bola toca Na trave Vem no matado Marcelo Ramon Que manda Pra decretar Ao tricampeonato Do time regação Marcelo Ramon Porque tinha que ganhar O jogo Tinha que ir pra cima Se fosse pra cima De repente Não tomasse nem 2x1 Talvez o resultado Fosse até maior Ou de repente Até ganharia o jogo Mas não Pelo time do galo Pico da grande era Pela direita Chamou na perna canhota Vai bater pra um gol Ainda GG Corta Defensivo Sobrou pro Matheus Ribeiro Vai bater pra um gol Tá contra lá dentro Do CNRB Do CNRB Do CNRB Do CNRB Onde 鬼 Do CNRB